Música Furtos de motocicletas preocupam moradores da pacata cidade de Mancio Lima. A reportagem é de Luciana Teixeira. Na cidade de Mancio Lima, com população de 17 mil habitantes, os tempos são outros. Não mais aquele em que se podia deixar o meio de transporte na frente do local de trabalho e achar que tudo ficaria bem. Furtos de motocicletas na tranquila cidade de Mancio Lima, até pouco tempo, não era comum. Mas essa realidade mudou nos últimos meses. Em apenas um ano, 12 motocicletas foram furtadas e quase todas em plena luz do dia. A confeiteira Gleiciane da Costa foi uma das vítimas que teve sua motocicleta furtada da frente do seu local de trabalho. Saí às 5 da tarde, que é o meu horário que eu tenho que sair, né? Aí se deparei com a situação, cheguei no local onde minha moto ficava e não se encontrava mais. Então eu liguei para a polícia, ela veio e fez todo o processo de busca e tal e não conseguiu encontrar minha moto. Recentemente, da frente do hospital do município, uma funcionária também teve o pneu da moto furtado. A última motocicleta furtada foi uma Honda Pop, que pertence a um agente penitenciário. A moto foi levada por bandidos do centro de Cruzeiro do Sul. Através do trabalho de investigação da Polícia Civil, com o apoio dos agentes penitenciários, o transporte foi encontrado em um ramal do município de Mancio Lima. Das 12 motocicletas furtadas este ano, a polícia do município conseguiu recuperar 9 e prender 5 pessoas. Nós conseguimos recuperar 9 dessas 12 motocicletas. Dessas 9 motocicletas, 5 pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia e foram submetidas aqui a diferentes procedimentos. Estão respondendo na justiça por esses crimes. O aumento do crime contra o patrimônio em furtos e roubos no município de Mancio Lima se destacou ainda mais há cerca de um ano. Esse empresário chegou a ser rendido por bandidos quando saía de seu comércio, onde já foram realizados também 5 assaltos. O reforço na segurança do comércio foi necessário. Muita insegurança, muito nervosismo, né? A parte de todo mundo que mexe com um pouco de numerário, porque a qualquer hora pode ser surpreendido, né? Com algumas pessoas desocupadas, que chegam atrás de prejudicar as pessoas que trabalham, né? E, geralmente, para pegar o que você ganha com tantos sacrifícios, para lutar, mexer com droga, trocar por... É o que mais dói é isso, né? Se você for alguém necessitado para suprir com necessidade, aliviava um pouco a gente, né? Mas, realmente, é para o tráfico, para a bandidagem, né? Isso é o que maltrata mais a gente ainda, né? Para o delegado Vinícius de Almeida, a crise tem estimulado a realidade do acréscimo dos crimes no município. Infelizmente, esse número alarmante aí de furtos e roubos chegou aqui na pacata cidade de Manso Lima. Somente esse ano nós registramos aqui 12 ocorrências de furtos de motocicletas. A polícia civil do município de Manso Lima tem desempenhado um bom trabalho, mas poderia ser melhor ainda se a estrutura física e de condições de trabalho para esses servidores fosse melhor. Aqui já no prédio, olha, da delegacia, logo na frente, a gente percebe a parede cheia de infiltração. E a gente vai entrar nesse momento aqui também para tentar conversar com alguns desses servidores que trabalham aqui, o que eles têm achado dessa estrutura aqui do prédio, da delegacia. Bom dia. Para vocês que trabalham aqui nessas condições, o prédio já tem pelo menos aí 15 anos que não passa por reforma alguma. Como é que fica? Fica difícil, né? Porque eu acho que a gente tem prestado um bom serviço aqui no município e tem resolucionado muitos crimes, mas as condições do prédio, como vocês podem ver, são precárias. Tem muito rato em cima, morcego, e é suja, né, as condições. As paredes quase caindo. E isso não ajuda que a gente possa fazer um trabalho melhor ainda, né? Mas nós, dentro do possível, fazemos o melhor para a população e para resolucionar os crimes. Obrigada. A respeito também dessa questão da segurança mesmo aqui do prédio, né? A gente, quando chega aqui na frente já da delegacia, percebe que já tem o muro quase caindo, né? Então também é algo que dificulta. Bem, com certeza, né? Nós, como vocês podem perceber, né? Nós temos um espaço aqui, o terreno da delegacia é bem amplo, né? Mas tudo aberto, né? Praticamente o muro aí é apenas na frente, né? Não tem grade, não tem portão, né? A estrutura física mesmo do prédio, né? As janelas, você pode ver que são de vidro aí, não oferecem segurança para quem trabalha no período noturno, principalmente, né? E isso é muito a desejar, né? Essa questão nossa mesmo de segurança, de quem trabalha no prédio, né? Ok, obrigada. Então é aqui a fala dos agentes, né? Da Polícia Civil. A gente vai mostrar aqui um pouquinho para os telespectadores a situação que a gente encontrou aqui na delegacia do município de Mansulima. Aqui à frente também nessa parede, nós estávamos observando, olha só o reboco aqui, caindo, né? Se você trisca aqui, vai caindo tudo, ó. Quer dizer, as condições precárias de fato, mas aqui à frente também tem uma sala que nos chamou a atenção, esse detalhe aqui, olha, quando a gente entra, olha a cadeira que o servidor tem para trabalhar. É mais uma realidade deplorável da segurança pública que acontece aqui no município de Mansulima. Com apenas um investigador e pouco efetivo, onde apenas uma agente permanece como plantonista, a falta de segurança no próprio prédio da delegacia, a começar pela frente do local, é uma realidade. Infiltrações e rachaduras por toda a parte do prédio também comprometem o local, tornando-o insalubre. Já são 15 anos que se passaram sem que a delegacia de Mansulima recebesse reforma. Legenda Adriana Zanotto